Vim aqui pegar agora aqui, aqui ó, os correios, falou que abriu, tá escrito aqui ó, reembalado O próprio correio abriu, eu ainda não reabri, quando chegar em casa eu vou reabrir pra ver se tá tudo certinho aqui, ó, reembalado, o entregador avisou que o próprio correio abriu e reembalou, agora paquei e com autorização de quem né, porque que eu saiba correio não tem autorização de ninguém pra abrir a embalagem de ninguém Então, peguei nesse instante, o próprio entregador informou que o correio abriu Então, tá aqui ó, escrito reembalado, ó, vou abrir agora pra conferir se tá tudo certinho Um mês e espera, né? Um mês e pouco Um mês e pouquinho Ó, embalagem aberta Cartão de 32GB Embalagem violada Ó, embalagem foi violada Deixa na embalagem não Tem alguma coisa aqui dentro Sacola de brinde Cartão de brinde Vamos ver se todos os suportes estão aqui Ó Abriu pra você Mais nada aqui dentro Suporte de guidão Depois eu vou conferir pelo mercado livre, né? Onde eu comprei Se a quantidade tá correta Suporte pra capacete Suporte pra alguma outra coisa que eu não sei O encaixe O encaixe Cabo USB Um cabo pra você amarrar, né? Pra garantia Tipo Dura Epoxy, né? Aquela fita 3M Manual E a câmera com a 15 Deixa eu ver como é que abre aqui Câmera SJ4000 Falta ver se vai funcionar Exatamente Falta ver se vai funcionar Boa noite, galera É isso aí Está pra vocês Finalmente filmando com a câmera Por tanto espera O filme é SJ4000 Queria que essa seja fake Na original Você pode ver o manual Veio essa sacola de brinde Veio o cartão de memória De 32GB de brinde O case Pra mergulho Quatro Suporte pra capacete Algumas faixas Suporte pra guidon Os dois suportes pra colocar no capacete Duas faixas Duas faixas Dois Né? Dois adesivos 3M E um fio de aço, né? Pra você prender o capacete Na câmera Caso O 3M solte Ou algum suporte Que seja colocado Solte Pra garantir que A câmera não caia Outro suporte Aqui O cabo USB E manual Foi isso que veio Espero que o áudio esteja bem Seja bom Eu vou tentar colocar nesse capacete aqui Por enquanto eu tô com esse Tauro Mas Tô planejando comprar um Melhorzinho Um Norisky Que seja Né? De fácil adaptação Ou a câmera Seja mais seguro Que esse aqui Não sei Vou tentar colocar amanhã Ou melhor Hoje Pra filmar amanhã Acho que por enquanto Eu vou colocar Em cima Só pra testar Pra fazer as primeiras gravações O áudio Eu vou gravar separado Eu coloquei aqui Vocês podem ver Peguei um fone de ouvido Meu velho Mas Cortei o Cortei Os fones E deixei só a parte do microfone Não sei se vai dar pra ver Deixa eu Iluminar aqui O celular descarregou Mas Eu prendi ele Aqui E botei uma espumazinha É Descarregou mesmo Então Depois eu mostro pra vocês Ah não descarregou não Tá bugado Aqui ó Eu coloquei Tá vendo? O fone Peguei um espuma De outro áudio qualquer E De outro microfone De um fone de ouvido qualquer Cobri Pra o áudio ficar mais Né? Tava pegando até minha respiração Não tô fazendo Ficou melhor assim Aí eu vou Encaixar né? Ele no No outro celular que eu tenho Vou gravar o áudio separado E Depois eu junto Pelo computador É isso aí galera Se vocês curtiram Deem um like No vídeo Comentem Compartilhem Se inscrevam no meu canal Redfazer150 Comentem